Boa, boa meus amores! Aqui é a Thay e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje, nossa tá meio escuro, eu resolvi gravar um vlog pra vocês da minha rotina. Eu acabei de acordar, na verdade eu acordei faz um tempinho, mas eu fiquei deitada. Aí agora eu tô fazendo minha comidinha aqui, não sei se dá pra gravar pra vocês, porque tá bem escuro. Mas eu tô fazendo minha comidinha, vou comer e depois vou mostrando pra vocês tudo que eu vou fazendo. Gente, tá muito escuro, que horror! Bom gente, agora eu vou comer, porque quando eu acordo, eu preferia acordar, fazer as coisas e depois comer. Mas como eu acordo muito já enjoada e com muita fome, então pra mim não passa mal, né? Eu tô sozinha em casa, dia que eu tô trabalhando. Então eu vou comer primeiro e depois quando eu acabar de comer eu vou fazendo as coisas e vou gravando pra vocês. Agora eu vou colocar aqui na televisão, sou luna, porque eu tô assistindo a segunda temporada. Gente, eu já assisti a primeira e a segunda temporada e tô assistindo a segunda de novo, porque eu tô esperando a terceira ir pro Netflix, porque a terceira tá passando na Disney. Só que já tá quase no final e eu não peguei o começo, então eu não quero assistir. Eu quero esperar ir pra Netflix pra eu poder assistir. E agora eu vou comer e já volto. Bom pessoal, já comi e agora eu vou gravar eu limpando a casa, que é a minha rotina, né gente? É um vlog da minha rotina, então agora eu vou dar uma arrumada na casa e vou mostrar pra vocês. Vou mostrar só algumas partezinhas pra vocês, pro vídeo também não fica chato. E... é isso. Gente, eu gosto de fazer as coisas assistindo... Como que se fala? Nick. Eu fico assistindo Nick porque eu não tenho nada pra fazer da vida. Aí eu deixo na Nick e na Disney e assim eu limpo a casa. Antes eu ficava escutando música. Só que... sei lá, eu fico me sentindo sozinha, sabe? Aí eu coloco o desenho, aí os personagens ficam falando e eu fico arrumando a casa. Acontece. Acontece. Gente, eu vou lavar essa loucinha e... só tenho alguns pratos e umas colheres e um potinho e um copo e uma tampa aí. Tem que lavar aquelas panelas que tá ali também. E aí eu vou secar essa daqui e guardar e já volto. Gente, não tá focando, calma. Focou. Já lavei aqui a louça. É... eu lavei a outra... não. Eu sequei a outra, guardei, lavei essa, coloquei aqui. E agora eu vou limpar o fogão que tá imundo. E... bora lá. Bom, gente, já... a cozinha já tá suave. Já limpei o fogão. E já arrumei tudo bonitinho. Agora eu venho pra sala. Vou varrer. A sala não. Primeiro eu vou pro quarto, né? Eu vou vir varrendo o quarto, vou varrer a sala, varrer o outro quartinho lá. E vou passar pano. Eu arrumei a casa toda. Tô morta, cansada. Gente, parece que eu tô pesando, sei lá, 10 quilos a mais. Porque parece que minha barriga... não. Eu não. Parece que minha barriga tá pesando 10 quilos a mais. Porque, gente, tá muito pesada, sério. Deve ser porque eu sou muito magrinha. Então... Já pode até sentar. Qualquer coisinha que eu faço eu já me sinto muito cansada. E minha barriga... Sei louco, tá pesando demais. Sério, gente, tô morta. Eu passei pano em tudo. Eu varri tudo. Passei pano, limpei fogão. Lavei a louça, sequei. Limpei o banheiro. Lavei o banheiro, né? Dei uma lavadinha no banheiro enquanto eu tomava banho. Tomei banho. E agora eu vou sentar um pouco pra descansar. Vou ficar assistindo um pouquinho das minhas séries. E já já o Diego chega do trabalho e eu vou filmando pra vocês o restinho da tarde. Porque eu quero postar esse vídeo ainda à noite. Então, é isso. Gente do céu. Eu tô muito... Sei lá. Velho, eu arrumei as coisas e tô sentindo, sabe? Uma tontura. Minha pressão caiu. Eu comi direitinho. Mas a minha pressão caiu. E eu ainda tenho que fazer o arroz. Porque só tinha um pouquinho de arroz, que foi o que eu comi no almoço. E o Diego vai chegar pra jantar. E eu tenho que fazer arroz ainda. E eu tô aqui sentada. Porque eu tô... Eu tô enjoada, gente. Tô muito enjoada. E minha pressão cai toda hora. E me dá tontura. E eu tenho que sentar e respirar. O ventilador tá vindo em mim. Eu tô aqui, né? Tentando respirar. Tipo... Gente, mas é horrível. Horrível. Qualquer coisinha que eu faço me cansa. Eu fico enjoada com tontura. Muito ruim. Sério. E agora eu vou levantar pra fazer o arroz. Gente, ela tava mexendo. Só que quando eu vou filmar, ela para. Parece que ela sabe, né? Tipo... Não quero ser gravada, mamãe. Mas eu vou levantar pra fazer o arroz. Opa. Vou levantar pra fazer o arroz e... Aí sim eu vou descansar. Porque eu tinha esquecido do arroz. Então eu já ia... A gente ficar descansando aqui, assistindo minha série. E o dia que ia chegar e ia comer feijão com carne só, apenas. Porque não ia ter arroz. Mas eu vou fazer o arroz agora. Gente, o arroz tá lá no fogo. E agora eu sentei pra comer umas uvinhas. E vou colocar a Soluna. Como vocês sabem, eu tô assistindo. E vou comer a uvinha. Assistir Soluna. E esperar o arroz ficar pronto. Gente, eu... Tô com cara de louca. O vlog vai ficando por aqui, gente. Vocês não sabem. Eu quase caí no meio da cozinha. Sério, minha pressão caiu. Deu um apagão. Quase desmaiei. Tá muito ruim, gente. Eu não posso fazer nada. Que minha pressão cai. E eu quase caí. O arroz tá pronto aqui. Eu acho que ficou bom, né? Eu já tinha até esquecido. Quase queimou. E eu acho que eu não vou gravar mais. Eu vou tomar um Dramin. Que eu tô muito enjoada. E eu vou... Com certeza eu vou acabar dormindo. Não sei se eu vou acordar ainda hoje. Se eu acordar eu gravo. Mas se eu não acordar... Não deixe de se inscrever. De deixar aquele like. Que me ajuda muito, muito. Um beijo. Gente, me perdoem mesmo. Não gravar mais pra vocês. Mas é porque agora... Eu vou tomar remédio. E vou capotar. Porque eu tô mal mesmo. Eu acho que eu fiz muito esforço. Sei lá. Eu só varri. Passei pano. Limpei as coisas. E agora quando eu tava em pé. Botando o arroz. Tudo certinho. Minha pressão caiu. Eu quase caí. Mas agora tá tudo bem. O Diego já já vai chegar. Do trabalho. E... É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.